Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é Ian Neves, Henry Bugalho e a filosofia. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, na última semana circulou muito no Twitter. A última vez que eu vi esse vídeo já tinha mais de 500 mil visualizações. Um corte de 40 segundos que fizeram do Ian Neves, dizendo que estudante de filosofia é chato e tal, não sei o que. Veja, eu recebi esse corte em dois grupos que eu faço parte. Eu fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Eu fui atrás, pedindo os grupos que eu recebi. Alguém tem um corte do vídeo inteiro, o que tiver, manda aí. Ninguém tinha. Fui no canal do Ian Neves procurar o corte e não achei. E aí a galera caiu em cima do Ian e tal. Veja, eu não estou nem entrando no mérito se a fala foi feliz ou infeliz. O X da questão para mim é que me parece que aquilo ali foi do canal do Ian Neves, pela estética que está ali do corte. O Ian faz live, né? E aí fazer live, veja, isso não é necessariamente uma defesa do Ian Neves. É um princípio que eu tenho. Nem sempre na minha vida eu consegui cumprir, mas eu procuro fazer isso. Que é, meu irmão, antes de comentar um corte, tem que ver o vídeo inteiro, sabe? Porque principalmente para quem faz live, em vários momentos da live é isso. Você está cansado, você se empolga, você está respondendo a uma pergunta, tem alguma coisa acontecendo no chat e tal. E aí você tem uma reação que depois pode gerar um corte, um corte visto como polêmico ou como ruim e pode não ser. Eu, esse ano, que acompanho meu canal, sabe que eu passei a fazer live, né? Só que aí eu comecei com o modelo de live, eu falando muito mais, fazendo a pauta, só que eu achei melhor não. Eu estou investindo muito mais agora no modelo de live de entrevista. Eu faço a pauta, eu escolho mais ou menos o que eu quero falar, o que eu quero perguntar. E é muito mais a dinâmica de entrevistas, porque é isso. Quem faz live se arrisca a cometer deslizes, a cometer erros e por aí vai, que é isso. Depois a galera vai pegar. Então, sem entrar no mérito, se está certo, se está errado, eu acho que toda crítica, você tem que prezar pela ideia de ver o conteúdo inteiro. Eu acho que isso é fundamental, ver o conteúdo inteiro. Aí, depois de ver o conteúdo inteiro, você pode, inclusive, fazer a crítica. Zero, problema, que tem que ver o conteúdo inteiro. Um bocado de gente, essa semana agora que passou, me mandou um corte de 30 segundos de uma entrevista do André Roncalha, falando que o novo Teto de Gastos foi importante para acalmar o mercado e a galera descer no pau. E aí eu falei assim, ó, beleza. Então, onde é que é essa entrevista? A galera falou, ah, do Flow News. Eu falei, beleza, eu antes de qualquer comentário, eu vou assistir a entrevista inteira. Eu assisti a entrevista inteira, não fiz comentário nenhum na rede social e aí estou vendo se vale a pena ou não gravar um vídeo. É importante ver a entrevista inteira. Nem sempre a gente consegue, mas eu acho que esse é um princípio, é uma premissa. Ver a entrevista inteira, porque senão você acaba fundamentando espantalhos. E por que eu falo isso? O Henri Bugalho, ele foi, como é clássico do Henri Bugalho, foi gravar um vídeo de 20 minutos em cima do corte do Ian e no vídeo dele, ele confessa que não assistiu o vídeo inteiro, sabe? Então é isso, ele foi batendo o Ian sem ter visto o vídeo inteiro. E que, de novo, não estou defendendo o Ian. Estou dizendo o seguinte, porra, ele deveria dizer assim, galera, assisti o vídeo inteiro e aí a análise é essa e é essa. Sabe? Não dá para você, porra, gravar um vídeo de 20 minutos em cima de um corte de 40 segundos sem ver o vídeo inteiro. Repito, eu provavelmente já fiz isso na minha vida, só que eu evito, eu tento ter uma postura de... Não dá para trabalhar em cima de um corte sem saber todo o contexto. E aí, a fala do Ian que foi recortada e o próprio vídeo do Bugalho simplesmente não tocaram, a meu ver, na questão central que estava ali colocada. Que é, vejam, o desafio de popularizar o conhecimento, o desafio de tornar acessível o conhecimento e o desafio do processo de ensino e aprendizagem. E aqui, preste atenção que é a conversa de professor, que eu vou dar uma ideia para vocês. Como eu disse, eu sou formado em história, em história licenciatura. Isso significa que eu paguei cadeiras de educação. Eu paguei metodologia do ensino de história, eu paguei didática, eu paguei políticas educacionais, paguei uma série de cadeiras da área da educação. E uma das coisas que a gente aprende como professor é que o processo de conhecimento não é uma mera simplificação. E simplificar o conhecimento não é um processo simples, nem é sequer resumido à linguagem. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Quando eu era professor na rede estadual da Bahia, lá em Juazeiro, eu peguei turmas de sexto ano, né? Dado o momento do livro ali, tinha um conteúdo sobre feudalismo. Como é que você vai explicar para uma turma de sexto ano o que é que é feudalismo? Se a galera, a molecada, as crianças, sabem nem onde é que fica a Europa, não tem nem plenamente desenvolvido uma noção temporal ao século X, século XI, século XII. Então, você tem uma escolha. Ou você faz o ensino meramente da Coreba, você explica o que é vassalo, o que é sucerano, o que é feudo, o que é estamento. Você faz com que eles decorem as palavras sem entender o sentido mais profundo, sem ter noção de temporalidade, sem compreender aquela realidade. Então, você faz o ensino da Coreba, que é o que normalmente se faz, né? Então, a molecada não faz nem ideia o que é feudalismo direito, onde é que fica a Europa, porque é importante estudar isso e por aí vai. Mas decora o que é vassalo, o que é sucerano, o que é seu feudal, quais eram os três estamentos, decora algumas frases de efeito, né? Uns rezam, outros guerreiam, outros trabalham e por aí vai. O que é que eu fazia como meu método pedagógico? Eu entendia que, para crianças do sexto ano, aquela realidade da Europa feudal de mais de mil anos atrás é uma realidade muito distante deles. Então, eu tentava trabalhar com elementos de analogia para tornar mais próximo. Então, eu começava a aula sobre feudalismo perguntando aqui, ó, quem é que mora em área rural, em sítio, em fazenda, ou tem um tio, uma tia, um pai, uma mãe, um avô, uma avó e tal. E aí, como é que é a vida no sítio? Como é que é lá? E aí, pescando as crianças, conversando, elas falando, perguntavam, ah, não, mas meu tio planta macaxeira, é mesmo? E como é que é? Como é que ele trabalha? Ele trabalha sozinho? Tem alguém trabalhando com ele? Eu tentava fazer uma analogia entre o que é a vida rural, para eles entenderem de maneira um pouco mais aproximada, a partir da sua própria realidade, o que é que significa feudalismo. E a partir daí, vinha estabelecendo a explicação dos conceitos, aproximando da realidade deles. Essa é uma das coisas, por exemplo, que o Paulo Freire sempre bateu muito, que você não pode desconsiderar os conhecimentos prévios das pessoas no processo de ensino e aprendizagem. Então, um bom professor, uma boa professora, ele entende que determinados conhecimentos estão muito afastados das pessoas, e você precisa mobilizar elementos que fazem parte da realidade dos estudantes para tentar aproximar aquele conhecimento que você está tentando passar, para fazer sentido mais concreto. Então, por exemplo, esse é um dos elementos muito importantes. Um bom professor, uma boa professora, não é alguém que tenha o mesmo discurso independente da turma. Um bom professor, uma boa professora, é alguém que consegue perceber os elementos específicos particulares de formação de um universo simbólico, de história de vida, de nível de conhecimento, da turma que ele ou ela está trabalhando, e no processo de ensino e aprendizagem, vai adequando os conhecimentos, a forma de passar o conhecimento à realidade daquela turma. Então, esse é um dos elementos fundamentais. Então, por exemplo, Por exemplo, é difícil para a maioria das pessoas ter acesso a um debate filosófico, porque diferente de outras áreas do conhecimento, a filosofia não circula tanto no senso comum. Então, por exemplo, todo mundo meio que acha que sabe um pouco de história. Por quê? Porque tem novelas históricas, tem filmes de época, tem videogames de época, tem trabalhos de jornalistas, de livros históricos, que são sucesso. A ideia de uma produção da indústria cultural de época remetendo a outros períodos históricos, isso é meio que generalizado. Então, é mais fácil para as pessoas, por exemplo, se apropriarem de determinados conhecimentos históricos ou se sentirem mais próximos disso, porque isso é pão comido, isso é consumo de massas corrente. A mesma coisa não acontece com a filosofia ou, por exemplo, com a economia, em que a linguagem específica do ambiente de debate entre filósofos e anti-economistas não está tanto no dia a dia das pessoas. Então, acaba que o entendimento fica um pouco mais difícil. No processo de passar esse conhecimento, você tem que levar isso em conta e levar em consideração que, para a maioria das pessoas, a única oportunidade que elas vão ter na vida de ouvir falar de filósofos como Kant, como Hegel, como Rousseau, como Montesquieu, como Hillman, é na escola, numa aula rápida, precária, muito decoreba e na dinâmica do novo ensino médio, inclusive a maioria das pessoas vão entrar e sair da escola sem pensar que é uma aula de filosofia. Então, isso tem que ser levado em conta na hora de você pensar nos processos pedagógicos de ensino da filosofia. Isso por um lado. Ao mesmo tempo, esse processo de uso de analogias, de tentar capturar a experiência vivida das pessoas para facilitar o processo de ensino-aprendizagem, ele tem limites. Dado que, no processo de apresentação do conhecimento de maneira mais simplificada, que necessariamente vai se complexificando, e no uso de analogias e experiências vividas das pessoas, você pode errar, porque isso não é simples. Parece simples falar assim, ó, na hora de dar aula, você considera a experiência das pessoas e você considera recursos didáticos como analogias, como citar exemplos mais próximos e passar o conhecimento. Só que você pode fazer isso errado. Então, eu vou dar um exemplo bem básico para vocês. Umas pessoas podem dizer assim, mais valia é quando o trabalhador sempre recebe um salário de fome que não dá para pagar as contas e viver bem. Aí alguém pode chegar e dizer assim, mas essa explicação está errada. Aí outra pessoa vai dizer assim, não, isso não está errado. Isso é uma tentativa de simplificação. É uma forma introdutória de passar o conhecimento. Veja, é uma tentativa de simplificação que está errada. Percebe isso? Não está certo. Não importa se é uma simplificação. Existem simplificações erradas. Se eu falo, por exemplo, que mais valia é um conceito que explica como o trabalhador produz toda a riqueza, mas não se apropria dela. Isso é uma simplificação também, mas está certo. Vai num caminho certo. Só que o primeiro exemplo de tentativa de simplificação errada é mais fácil de as pessoas compreenderem no seu dia a dia. Porque quando eu falo a mais valia é o processo que o trabalhador está sempre recebendo um salário de fome que não dá para viver bem. Veja, as pessoas têm experiência com trabalho, com salário, a reclamação sobre o salário não dá para nada, não dá para pagar as contas, está no dia a dia da experiência viva das pessoas. então essa tentativa de simplificação ela vai pegar muito mais fácil, você vai aprender muito mais rápido, você vai dizer assim, caralho, faz sentido, só que está errado. Ao mesmo tempo, a classe trabalhadora brasileira hoje, ela não é apresentada diariamente a ideia de que ela produz toda a riqueza. Então mesmo isso sendo uma simplificação, nesse exemplo que eu dei, esse exemplo vai ser mais difícil de compreensão. Então às vezes as tentativas de simplificação estão erradas, percebe? Às vezes a tentativa de ser didático está errada porque exige estudo, exige pesquisa, exige reflexão no processo de formar uma didática no ensino e aprendizagem. Isso não é fácil, às vezes as pessoas falam que ser didático é como se fosse uma espécie de dom, né? Eu, por exemplo, já ouvi isso muitas vezes, ah, Jônio, você tem um dom da didática. Veja, gente, é claro que como toda habilidade você treina, você aperfeiçoa e por aí vai, mas como toda habilidade também, especialmente no campo teórico, o didático exige estudos, tem livros, tem reflexões, tem autores e tem autoras que se dedicam a escrever, a pensar, a teorizar, a didática enquanto disciplina da pedagogia, o processo de ensino e aprendizagem. Então você estuda para aprender como ser didático, não é um talento inato, não é um negócio que nasceu com você no seu DNA. E é muito importante entender o elemento do estudo da didática para criar um processo de melhor ensino e aprendizagem, porque há uma mania muito forte nas redes sociais que é resumir tudo à linguagem. E aí, veja, gente, o processo de ensino e aprendizagem não se resume à linguagem. Eu vou dar um exemplo para vocês. se eu falo a frase O capitalismo é uma forma de produção em que a classe trabalhadora não controla a riqueza que ela produz. Veja, eu não usei nenhuma palavra difícil. Todas as palavras separadamente são palavras de uso corrente, de fácil compreensão. Só que o sentido dessa frase, se a pessoa não tiver algum conhecimento com a teoria marxista, ela não vai apreender, ela não vai compreender o sentido da frase. De tal sorte que isso não é um problema de linguagem, é um problema da fase do processo de ensino e aprendizagem. Eu já dei esse exemplo no canal várias vezes. Então, por exemplo, já teve livros que eu fui ler e não consegui entender depois de um tempo com mais bagagem, com mais formação, com mais tempo de estudo. Eu fui ler e entendi perfeitamente. Não era um problema de linguagem, era um problema de um arsenal teórico, metodológico prévio que eu precisaria para entender aquela obra e no momento que eu li eu não entendi. Então, por exemplo, primeira vez que eu fui ler o livro do Nicos Pulantzas, Poder Político e Classe Sociais, eu não entendi. Tudo bem que o Pulantzas escrevia, morreu infelizmente, escrevia muito mal, mas eu não entendi aquele livro quando em 2011, 2012, alguma coisa assim, quando eu fui ler pela primeira vez, foi porque eu não conhecia o debate do marxismo altseriano. Eu não conhecia o debate estruturalista francês. Então, foi por isso que eu não entendi. Para além da dificuldade da escrita do Pulantzas e da primeira tradição que eu li da Martins Fontes ter alguns problemas, foi fundamentalmente falta de bagagem teórica. Depois, lendo Altser, lendo Balibar, conhecendo o debate estruturalista e por aí vai, eu consegui entender perfeitamente o poder político que classes sociais do Pulantzas. Então, nem tudo se resume a uma questão de linguagem, percebe? Inclusive, a ideia de que todo problema de ensino-aprendizagem é um problema de linguagem, é uma ideia falsa que só leva a equívocos. Então, o Henri Bugalho, ele passou o vídeo todinho atacando o Ian, destratando o Ian, soltando indiretas, taxando os marxistas de que a marxista não quer receber crítica, marxista só sabe, só acha que ele que sabe de Marx e por aí vai. E o Henri não conseguiu debater como não é fácil você tratar, especialmente quando você está em um ambiente virtual, o que é elemento de linguagem, o que é elemento de nível de aprendizagem. Então, por exemplo, eu já recebi muitos comentários aqui no meu canal de gente dizendo assim, que minha linguagem é difícil. Veja, mas não é que minha linguagem é difícil, não é que não tem elementos difíceis. É que às vezes, a depender de quanto tempo você me acompanha, a depender do seu nível de estudos, a depender da sua experiência de militância, a depender do seu contato com autores e autoras marxistas, tem algumas coisas que não vão ser claras para você no início e não é um problema de linguagem, é um problema de universo teórico, cultural, que você ainda não está familiarizado. Eu já recebi vários e vários comentários no canal de gente dizendo assim, ah, Jones, no começo eu achava seus vídeos difíceis, eu tinha que parar, tinha que anotar, agora eu entendo tudo. Veja, minha linguagem não mudou, é porque você entendeu o universo, o campo de léxico, de palavras, de linguagem teórica que eu estou aqui me comunicando. Então, o que antes para você parecia inteligível, agora é tranquilo de entender. Então, nem tudo é um problema de linguagem. Então, veja, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês no campo da filosofia. Mudou-se muito a forma como se teoriza no âmbito das ciências humanas de maneira geral. Então, você pega um livro do Rousseau, você pega um livro do Hegel, um livro do Kant, um livro do Hume, a forma como se escrevia no século XVII, XVIII, no começo do século XIX é muito diferente como a forma que se escreve, se faz ciências sociais, ciências humanas, hoje. Então, por exemplo, uma pessoa, se for ler a crítica da razão pura do Kant, o problema nem é só a linguagem do Kant, o problema é que aquela forma de filosofar, aquela forma de fazer ciência humana, ela foi, entre aspas, superada, em paradigmas positivistas, depois uma ideia de aproximação das ciências humanas com as ciências naturais e por aí vai, depois a especialização acadêmica das ciências humanas. Então, aquela maneira de escrever é muito diferente do que a gente escreve hoje. Então, você pega um livro de um filósofo do século XVIII e um livro de filosofia do século XXI é quase como se não fosse a mesma disciplina, a forma de escrever é muito diferente e a gente tem muita dificuldade, o desde sempre não está acostumado com aquela forma de linguagem de entender isso. Então, por exemplo, quando eu comecei meu processo de estudos, eu passei, no começo, lendo vários autores comentando Hegel, gente dizendo assim, não, Hegel defendia que o Estado era o ente universal da razão e que a sociedade civil era o reino do particularismo, então o Estado vai representar o interesse coletivo. Você vai ler Hegel diretamente, é muito difícil você achar ele falando isso com essa linguagem, que na prática é uma linguagem moderna e direta da teoria política, da filosofia política, moderna do século XXI. Então, quando você fala assim, o Estado é o ente racional do interesse coletivo frente ao particularismo da sociedade civil, cindida, dividida em interesses antagônicos. A forma como Hegel escrevia não era isso. Então, você vê, às vezes, um comentador e você não se liga que ele está traduzindo para a linguagem corrente um debate do começo do século XIX. Quando você vai ler diretamente, você chega a tomar um susto. Então, por exemplo, ensinar o pensamento hegeliano não é fácil, porque você não tem só que debater os conceitos de Hegel ou a lógica do sistema hegeliano. você tem que também se atentar para o diferencial importantíssimo de linguagem que está colocado para o universo cultural da gente no século XXI no Brasil, por exemplo, na Universidade Brasileira do século XXI e o tipo de linguagem que está ali colocada na Alemanha do começo do século XIX e aquilo na Alemanha nem existia na prática, mesmo assim, os territórios germânicos. E quando eu falo linguagem, não é só de linguagem fácil e difícil, é tipos diferentes de linguagens, conjuntos específicos de linguagem que mudam, inclusive, de acordo com a época histórica, com a cultura, de país para país e por aí vai. Então, por exemplo, se você tentar explicar o idealismo é achar que a realidade é feita a partir da ideia. Veja, você não está simplificando, isso está errado, porque o próprio significado da palavra ideia que a gente tem hoje para o que tem no século XIX no idealismo alemão é diferente. Então, você precisa se atentar a isso. Então, até no momento do trato da linguagem, não é só uma questão de simples e complexo, fácil e difícil de entender. No trato da linguagem existe também o problema do anacronismo, que é quando você comete o erro de imputar a um evento histórico noções que não são da sua época. Então, por exemplo, a ideia que a gente tem hoje da palavra ideia ou significado é diferente do idealismo alemão do século XIX. se você não entender essa diferença de significado da simples palavra ideia, você nunca vai conseguir explicar idealismo bem. O que isso significa? Isso significa que o processo de ensinar e aprendizagem em si não é fácil. É por isso que, inclusive, é preciso valorizar a formação de professores e professoras, valorizar a pedagogia. Atenção, a galera, no meu tempo de universidade se tirava onda, pedagogia é curso de pobre, pedagogia é curso de gente que não tem dinheiro, tipo, um certo senso comum que ronda os cursos de pedagogia. Mas, veja, pedagogia é fundamental. Pedagogia não se faz um projeto de educação crítica transformadora sem valorizar a prática profissional e teórica do pedagogo e da pedagoga. Então, além das dificuldades próprias do processo de ensino e aprendizagem que já são geral para o conhecimento, você tem um desafio a mais quando algumas áreas do conhecimento, como é o caso da filosofia, tem baixo número de profissionais, o que faz com que esse conhecimento especializado circule menos. No geral, por exemplo, o mercado privado não se interessa por oferecer vagas de filosofia. Embora tenha virado moda certos filósofos aparecerem na grande mídia, como Pondé, como Mário Sérgio Cortella e por aí vai, isso se dá muito mais numa perspectiva de autoajuda e quase que de prescrições cultes, prescrições normativas de vida, um certo debate bem abstrato e tal, do que uma socialização das disciplinas do conhecimento da filosofia, das polêmicas e tendências da filosofia, uma socialização do conhecimento sobre lógica, sobre filosofia política, sobre epistemologia, sobre filosofia da linguagem, por aí vai, isso não corre tanto. Aliado a isso, você tem uma dinâmica que dificulta muito mais um debate filosófico corrente, se popularizar, que é as pessoas hoje tendem a ter muita pressa no conhecimento, achar que conhecimento é um processo rápido, acelerado, querer entender as coisas num vídeo de 10 minutos, num texto de 4 parágrafos e por aí vai, sendo que o processo de entendimento é um processo lento. Então, por exemplo, eu estudo Marx e Engels vai fazer já 13 anos e eu acho que tem muita coisa para eu aprender por causa do doutorado, ano que vem, eu vou passar em revista, vou reler toda a obra de Marx e Engels publicada em português, percebe? E para mim vai ser muito necessário para escrever o que eu quero na minha tese e depois que eu revisar toda a obra de Marx e Engels traduzida para o português, mesmo assim, vai faltar coisas para eu aprender na obra de Marx e Engels. Então, assim, conhecimento leva tempo, conhecimento leva esforço, conhecimento exige paciência, tem tanta coisa que eu estou descobrindo nesse momento escrevendo no Brasil. Por exemplo, eu, é claro que, assim, racionalmente a gente sabe que conhecimento leva tempo, às vezes a gente fica triste com algumas coisas. Eu, por exemplo, estou aos pouquinhos mergulhando no Alberto Torres, que é um autor brasileiro muito importante, meio esquecido e tal, e aí, pô, é inevitável para mim pensar assim, caramba, eu deveria ter começado a estudar esse cara antes, porque o cara é muito importante, tem ideias aqui fundamentais para prensar o Brasil e a própria revolução brasileira, mesmo Alberto Torres não sendo marxista. Só que é isso, você não consegue ler tudo ao mesmo tempo, tem processo de conhecimento, você vai descobrindo com o tempo certos autores, autoras, conhecimento, e aí, conhecimento filosófico, ele acaba, como ele exige muito tempo, como ele exige muita paciência, como você tem um debate milenar acumulado, como você está falando de autores e autoras muito difíceis, muito áridos, acaba que as pessoas, no geral, não têm tanta paciência para aquilo ali. Mas, há uma contradição, porque a filosofia, com todo o desprestígio das ciências humanas nas últimas décadas, ela continua sendo mostrada como uma disciplina importante, fundamental, a mãe de todas as ciências, a Grécia Antiga, e por aí vai. Então, ao mesmo tempo que as pessoas são ensinadas, que a filosofia é importante, inclusive, o que o domínio de filosofia é um certo traço de distinção cultural, né? Ou você, a filosofia... É muito difícil, esse processo de ensino, aprendizado da filosofia, dar essa tendência da nossa época de redes sociais de ser tudo acelerado, de ser tudo rápido. Então, as pessoas correm muito atrás, no meio dessa contradição, daquele filósofo pop, né? Daquela pessoa que, supostamente, simplifica e traduz o conhecimento, como é o caso do Henri Bulgário, que, na verdade, nem simplifica e nem traduz, no geral, vulgariza o conhecimento, rebaixa o conhecimento, dá pseudo-explicações. Então, veja, o que eu diria pra vocês, é o que eu já disse várias vezes aqui no meu canal, e eu sou um militante em defesa dos métodos pedagógicos de ensino-aprendizagem de um debate sério sobre o tema, é que conhecimento exige tempo e paciência. Problemas de ensino-aprendizagem não se resumem só à dimensão da linguagem e o próprio trato da questão da linguagem no processo de ensino-aprendizado vai muito além do que falar simples, falar fácil, falar difícil. No processo de ensino-aprendizagem, você mobiliza recursos pedagógicos com uma analogia e aproximada à experiência vivida das pessoas e definições preliminares simplificadoras para aproximar do conhecimento, mas fazer isso não é fácil. A definição simplificadora pode estar errada, pode estar errada e que esse processo de ensino-aprendizagem vai levar um tempo até você dominar a linguagem, o léxico específico de cada campo do saber. Então não é que algo é difícil, é só que você não está acostumado nesse momento com a linguagem, com o dialeto específico de cada área do conhecimento, mas com tempo, com paciência e por aí vai, você vai aprendendo, você vai se apropriando, vai ficando tudo mais fácil. A filosofia é muito importante, o velho Louis Altserp falava que existe luta de classes no campo da filosofia e que todo dirigente revolucionário deveria se apropriar da filosofia marxista. O José Carlos Mariátegui, ele dizia que sem uma boa base filosófica não é possível desenvolver uma boa teoria marxista. Então a filosofia em alguns momentos pode parecer algo mais abstrato, mais afastado na luta de classes no geral, mas ela é fundamental como um subsídio, como base para uma boa construção teórica de análise da realidade. Então a filosofia ela é fundamental, ela é importante, assim como ter calma, ter paciência e ter um olhar científico sobre o coração que se ensina e aprendizagem. Então ao invés de estar xingando o Ian, de estar atacando o Ian e tal, acho que a gente deveria ajudar a socializar mais o conhecimento filosófico entre a nossa militância, entre a classe trabalhadora, a juventude. Eu vou deixar aqui nesse canal algumas dicas de livros que eu acho mais ou menos introdutórios, que eu acho mais ou menos tranquilos de ler com todos os poréns que eu citei no vídeo, para quem, pô, Junis, quero começar um estudo de filosofia numa perspectiva crítica, numa perspectiva revolucionária, numa perspectiva marxista, porque a filosofia em si não é necessariamente contestadora do estado de coisas do mundo, como disse o Henri Bugatti no vídeo dele, isso inclusive é tosquíssimo, mas quero nem entrar nesse debate. Então vou deixar aqui na descrição do vídeo indicações, lista de livros, peguem os livros, leiam, tomem gosto pelo debate filosófico, porque vale muito a pena e filosofia é gostosa demais. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.